O que aconteceu no fim de semana aqui na região do Alto Uruguai e também em Erechim. Obrigado pela sua companhia e vamos aos destaques agora desta edição. Carro capota no centro de Erechim. Polícia suspeita que o motorista estava alcoolizado. Você vai ver também nessa edição. Brigada militar em operação conjunta com a Polícia Civil e a Polícia Rodoviária Federal prende dois suspeitos de ataque a banco em Ipiranga do Sul. A nova corte de Áurea. E os destaques estão também. Um evento realizado pelo Centro Hospitalar de Santa Mônica conjuntamente com a Prefeitura Municipal de Áurea que neste fim de semana reuniu mais de 400 homens. Estes e outros destaques você vê agora no Minuto Bom Dia. A gente começa o Minuto Bom Dia desta segunda-feira falando para você de amplitude térmica. Pois é, as manhãs aí no último mês tem começado frias, mas os dias tem terminado com calor e também muita chuva, o sol pela parte da manhã. Toda essa loucura do tempo é chamada de amplitude térmica. E a Ragnar Azago foi para as ruas de Erechim saber o que a população está achando dessa loucura do tempo e também conversou com os meteorologistas para saber o que vai acontecer com ele. Vamos acompanhar na reportagem. Te liga! As temperaturas nas últimas semanas no Rio Grande do Sul estão sofrendo grandes amplitudes térmicas. A amplitude térmica é uma expressão usada para indicar a diferença entre a temperatura máxima e mínima registrada em um mesmo lugar durante um certo período. Ela pode ser diária, mensal ou anual. E a amplitude térmica tem incomodado muitos moradores da região Alto Uruguai. Os dias amanhecem marcando temperaturas de 10 graus e terminam o fim da tarde com temperaturas máximas de 30 graus. Porque de manhã é frio, tu sai bastante agasalhado, quando é de tarde esquenta e tu tem que trocar de roupa. E aí é isso aí. É ruim para a saúde também. Eu acho meio ruim. Porque de manhã o cara se levanta, com meio frio, parece que nem é mais verão, né? Gostou o inverno. Eu acho que ainda não chegou o verão, né? Quando chegar o verão vai mudar. É, porque de manhã é muito frio, aí tu se engasar, cadê? Depois já vem aquele calorão e prejudica a saúde da gente, né? A estação da Primavera, além da amplitude térmica, tem registrado chuvas decorrentes. Conversamos com o meteorologista Evigdonê Sampaio, que nos explicou um pouco mais desses fenômenos. Vai terminar o novembro com amplitude térmica, tá? Porque tem mais um frio chegando, terça para quarta-feira. O mês de novembro vai terminar aí, ainda com algumas temperaturas. Mas não é nenhuma normalidade isso aí. Sabe por quê? Porque a gente já teve, em 37 anos, mais de 12 temperaturas próximas a 5 graus, tá? E o ano passado, no dia 18 de novembro, também tivemos uma temperatura mínima de 6 graus. Quase condições de formação de riada. Agora, a partir da... Bom, a gente tem aí 40 e poucos por cento acima da média já, né? Nem terminou o mês ainda e tem chuva no final de semana. Então, deve ficar um pouco acima. Choveu 151 milímetros. O ideal é se adaptar às temperaturas, se alimentar adequadamente para fortalecer a imunidade e não perder o bom humor. Ai, olha, eu acho assim a temperatura o máximo de ruim esses tempos. Eu tenho que sair com a mala, porque de manhã eu visto o casaco. A tarde já esquentou um pouquinho. Depois muda de novo a noite, aquele ventinho puxa o cobertor, que já o tinha guardado, lavado, cuidado. Já estou puxando os cobertores, porque é um frio de rachar. A tarde está esse verãozinho, de sorvete, picolé. Curti um banquinho com a minha amiga aqui, ó. Curtindo um banquinho na praça. Eu acho assim, um tempo não era assim, né? Quando era inverno, era inverno para valer. Quando era verão, era verão. Quando era outono, agora acho que o velhinho lá de cima inverteu as bolinhas, né? Mas nós estamos aqui, né? Firme. Muito bem, voltamos com o Minuto Bom Dia para trazer mais informações. E agora eu quero chamar a sua atenção, você mamãe, você papai, as gestantes principalmente. Por isso, você que está fazendo o pré-natal, na próxima semana o Hospital de Santa Terezinha, o Hospital Santa Terezinha aqui de Erechim, estará realizando um curso para as gestantes. E é muito importante que você participe. E é por isso que agora a gente vai conversar com a Ragnara Zago, que está lá no Santa Terezinha, e vai trazer mais informações. Boa tarde, Ragnara! Boa tarde, Leandro! Nós falamos diretamente do Hospital Santa Terezinha de Erechim. E hoje vamos conversar com a Mariane, que é gerente da maternidade e também enfermeira, sobre o curso, né Mariane, de gestante. Boa tarde! Boa tarde, então, pessoal! Como gerente da obstetrícia e enfermeira, eu gostaria de convidar toda a população para participar do nosso quarto curso de gestantes aqui do Santa Terezinha, onde a gente aborda vários assuntos em relação à maternidade. Sobre o parto, sobre a amamentação, qual que é a importância, o que é o parto humanizado, qual que é a importância de todos os profissionais no momento da vida dessa gestante e do bebê que vai vir e de toda a família. Então, a gente gostaria de agradecer a presença de vocês e convidar toda a população para fazer as inscrições. Elas podem ser feitas na administração do hospital, no 520-2100, com a Mariane. Pode fazer a inscrição pelo telefone, não tem problema nenhum. E a gente tem 30 vagas gratuitas. Qual que é o tempo de duração desse curso, Mariane? E qualquer pessoa pode se inscrever? O tempo de duração do curso, então, são 20 horas. O curso é de segunda a sexta-feira, das 19h até as 21h, 21h30, dependendo dos palestrantes. E qualquer pessoa pode fazer, desde que tenha um documento da gestante que vai participar do curso. É isso aí, Leandro, agora é com você. Obrigado, Ragnar Azago. E a gente segue, então, agora com as informações aqui do Minuto Bom Dia, para você que está acompanhando. Agora vamos às informações do setor policial, porque a Defrec, aqui de Eregim, em um trabalho muito importante, prendeu um homem suspeito de uma tentativa de homicídio. Mais informações você vê agora, no Minuto Bom Dia. Um suspeito de tentativa de homicídio foi preso em Erechim, nesta sexta-feira. De acordo com a Delegacia Especializada em Furtos, Roubos, Entorpecentes e Capturas, a Defrec, a Demir Vieira, de 40 anos, era suspeito de ter tentado assassinar Cláudio Luiz Capra Júnior, no dia 7 de outubro de 2017. A vítima estava passeando de carro pela rua Miguel Roiman, em Erechim, quando o suspeito, que seguia em sentido oposto, saiu do carro e começou a atirar. Pelo menos quatro tiros atingiram o veículo de Cláudio, que conseguiu fugir. De acordo com o delegado, Gustavo Secon, o suspeito foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça. O automóvel modelo Fiat Uno com plecas de Gravataí tombou na manhã deste sábado após se envolverem em um acidente na rua Pernambuco, na região central de Erechim. O fato que ocorreu por volta das nove horas não deixou ninguém ferido. De acordo com testemunhas, o Fiat Uno perdeu o controle após atingir um automóvel modelo Renault Sandero, que estava estacionado, vindo a tombar logo após. O condutor do Fiat, que apresentava sinais de embriaguez, se negou a receber atendimento e foi encaminhado pela Brigada Militar para a delegacia. Uma motocicleta furtada em Itá foi recuperada na manhã de sexta-feira, em Três Arroios. De acordo com a Polícia Civil, eles receberam uma denúncia de uma moto que estava sendo oferecida para venda por valor em torno de mil reais. O veículo estava sendo vendido para uso em trilhas, já com a placa retirada. Seguimos com o Minuto Bom Dia desta segunda-feira. Obrigado para você que está nos acompanhando. E agora nós vamos falar das belezas aqui do nosso Alto Uruguai. Isso porque a Áurea escolheu, na última semana, a sua nova Corte de Soberanas, que vai ficar entre 2017 e 2019. E, claro, a equipe da TV Bom Dia esteve lá acompanhando esse belíssimo evento e traz os detalhes para você agora. Te liga! Áurea escolheu, na noite da última quinta-feira, durante a festa de comemoração de seus 30 anos de emancipação às suas soberanas, que irão representar a cidade entre 2017 e 2019. Ao todo, foram 12 candidatas com idades entre 15 e 18 anos, que passaram por um júri bem rigoroso. Após o desfile conjunto, uma a uma, as candidatas subiram à passarela. E teve gente que trouxe até a torcida organizada. No fim, as escolhidas foram, como segunda princesa, Andressa Tibursky. A emoção é enorme, é um sentimento que não tem como explicar. É uma felicidade incrível, é incrível mesmo. A primeira princesa escolhida foi Michele de Abreu. Na hora, não cai a ficha do ficar nervosa. Tu não sabe o que está acontecendo, mas é uma hora muito grande de estar participando. Na hora, não fiquei nervosa nem nada. O nervosismo veio depois. Mas eu estou muito feliz por poder representar esse município, que é adorado por todos nós, a Oriente. E a rainha que irá representar Áurea entre 2017 e 2019 foi Dayana Vescovi. Música 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 O prefeito de Aurea, Antônio Jorge Suzarek, agradeceu a participação de todas as candidatas e valorizou a importância da nova corte, que irá representar a capital brasileira dos poloneses nos mais variados eventos em todo o país. Um momento especial, onde há um bom tempo já não acontecia essa escolha. Realmente 12 lindas meninas participando desse evento e 3 vão ser as escolhidas. Mas é um evento muito especial comemorando os 30 anos de município aqui de Áurea. Para nós e para todos que hoje fazem parte desta festa que estão junto conosco comemorando. Música E a gente segue com o Minuto Bom Dia desta segunda-feira agora para trazer uma informação muito importante porque a Brigada Militar em uma operação conjunta com a Polícia Civil e também a Polícia Rodoviária Federal lá de Carazinho prendeu no último, ainda na última sexta-feira, dois homens suspeitos de terem participado da quadrilha que tentou assaltar uma agência bancária em Ipiranga do Sul. Os dinamites da quadrilha foram esquecidos e no fim da tarde foram retirados pelo GAT. Os dois homens também são suspeitos de terem participado de um grupo que logo após o assalto ao banco, que deu errado, né, assaltou um posto de combustíveis lá em Carazinho. Teve trocas de tiro com a polícia e essas outras informações você vê agora no Minuto Bom Dia. Te liga. A Polícia Civil confirmou no fim da tarde da última sexta-feira que dois homens suspeitos de estarem envolvidos no ataque à agência bancária do Banco do Brasil de Ipiranga do Sul foram presos em Carazinho. Eles também estariam envolvidos no assalto a um posto de combustíveis da cidade, realizado com cinco homens fortemente armados e que obrigaram as vítimas a carregar o cofre do estabelecimento até o carro utilizado na fuga. O bando chegou a trocar tiros com a Brigada Militar, que foi acionada por uma das vítimas que conseguiu fugir. Os dois suspeitos, que não tiveram sua identificação revelada, são considerados, segundo a Polícia Civil, de alta periculosidade. A quadrilha que eles participavam é suspeita de atacar também outros dois bancos na região norte do estado, nas cidades de Cochilha e Colorado. E olha só, pessoal, um animal silvestre, mais precisamente um urubu, movimentou aqui o pessoal do jornal Bom Dia na última sexta-feira. É que esse animal foi encontrado pelos nossos funcionários, pela equipe do Bom Dia, aqui na frente, na calçada, ele estava com uma asa machucada e também uma pata quebrada. O animalzinho teve um final feliz, ele foi resgatado pela Patran. A gente mostra para você agora. O urubu, que foi encontrado na última sexta-feira pelos funcionários do jornal Bom Dia, foi resgatado na manhã deste sábado pela Patrulha Ambiental da Brigada Militar, a Patran de Erechim. O animal, que estava com uma asa e a pata quebradas, é silvestre, e, portanto, pode apenas ser retirado do local pelos órgãos responsáveis de proteção. De acordo com a Patran, após estar recuperado, o urubu deve ser devolvido à natureza. Muito bem, que bom, né, que o urubuzinho foi resgatado. A Mariana até ficou mais tranquila. A Mariana queria levar este urubu para casa, né, Valmir Júnior? Sim. Valmir Júnior queria... Valmir Júnior vai ser o símbolo do seu time, Valmir Júnior. Por falar em símbolo de time, logo após o intervalo, nós voltamos com as informações do esporte. Fica ligado aqui no Minuto Bom Dia, que daqui a pouco a gente está de volta. É menos de um minuto. O sangue regularmente pode estar ajudando uma pessoa que nunca viu na vida. Ou alguém que acabou de começar a viver. Pode estar ajudando quem já passou por muita história. Ou alguém que ainda tem muitas histórias para contar. Pode estar ajudando quem está torcendo para realizar um sonho. Ou alguém que está torcendo para ser ajudado. Quem doa sangue regularmente pode até não saber quem está ajudando. Mas sabe que está ajudando muita gente. Ministério da Saúde. Governo Federal. A gente segue com o Minuto Bom Dia de hoje. Agora para falar uma bela notícia. É que a Rede Master, representada pela sua diretora, será homenageada nesta noite em Porto Alegre com o prêmio Carrinho Agas. Dado aí pela maior grupo de supermercados aqui da região sul do estado. Você confere a informação agora. Ocorre nesta segunda-feira na casa NTX em Porto Alegre a premiação do carrinho Agas 2017. Entregue a personalidades e empresários do setor supermercadista gaúcho. A eleição contou com o voto das 252 maiores empresas supermercadistas do estado e teve a chancela do Instituto Segmento de Pesquisas. A região do Alto Uruguai será representada pela diretora do grupo Master Supermercados de Erechim, a senhora Teresinha Zafari Sonda, que receberá o prêmio de mulher supermercadista. De acordo com o presidente da Associação Gaúcha de Supermercados, Agas, Antônio Longo, a diretora é a legítima representante da figura feminina no setor, com uma linda história com bril, trabalho e reconhecimento. Herdeira da maior empresa de capital 100% gaúcho do setor, Teresinha construiu sua própria trajetória ao lado do marido e de suas três filhas, no interior do estado, fazendo da Rede Master uma referência para o segmento. Ao todo, 38 companhias e personalidades serão reconhecidas, na solenidade que deve receber mais de 900 convidados. E o encontro de mulheres que ocorreu aqui em Erechim uniu agricultoras de 22 municípios da região do Alto Uruguai e movimentou a cidade na última sexta-feira. Elas estiveram reunidas no CTG Galpão Campeiro pedindo mais segurança e também o direito das mulheres, principalmente aquelas que trabalham no campo. Logo após, elas saíram em passeata pelas principais vias da cidade. As informações são do Igor Müller. Você confere na reportagem agora da TV Bom Dia. Promover a igualdade de gênero e combater a violência contra a mulher do campo. Este foi o objetivo do segundo encontro regional de mulheres agricultoras familiares, promovido pelo coletivo de mulheres por meio do Sindicato Unificado dos Trabalhadores na Agricultura Familiar do Alto Uruguai, a SUTRAF-A-U. Precisamos fazer processo de conscientização, de mobilização. Quando se reúne as pessoas para discutir, ao mesmo tempo que as pessoas vêm e discutem, elas voltam e fazem o debate na sociedade. Isso ajuda também a pressionar os municípios que, por sua vez, acabam dialogando também com seus deputados, com o governo do estado. E é um processo permanente de mobilização de trabalho para que essas nossas pautas avancem. A agricultora, Íria Baldiceira, participou do evento que aconteceu no CTG Galpão Campeiro e destacou a importância do ato para valorizar o trabalho da mulher do campo. É muito importante valorizar o trabalho da mulher, da mulher familiar. Ajuda muito a gente a conquistar os direitos também. A coordenadora do coletivo de mulheres, Juracy Zambon, destacou que o segundo encontro regional das mulheres da agricultura familiar reuniu o público de mais de mil agricultoras, vindas de 22 municípios da região do Alto Uruguai. O objetivo, nós temos o lema, mulheres lutando por seus direitos, igualdade e respeito, né? Então, hoje, por mais que as mulheres conseguiram muitos direitos, nós temos muito para ser proposta e prática, né? Então, a gente sabe que agora com a proposta da reforma da Previdência, as mulheres vão ser as mais prejudicadas com essa proposta. E também a questão da violência contra a mulher, que os números são assustadores, né? Por mais que a gente tenha a Lei Maria da Penha, tenha a Delegacia da Mulher, mas mesmo assim, tem muitos casos acontecendo e muitas mulheres ainda que não denunciam os seus regressores, né? Então, a gente está preocupado com esses dados, por mulheres morrendo por causa dessa violência. No fim, o evento terminou com uma caminhada das agricultoras pelas principais avenidas de Erechim. Elas seguiram até a Praça da Bandeira. Muito bem, voltamos com o Minuto. Bom dia, obrigado pela sua companhia. Agora, para falar de esporte, porque a rodada é a última rodada do fim de semana do Brasileiro, por isso nós estamos recebendo aqui a Caliandra Alves Dias. Boa tarde, Caliandra. O que vamos destacar do esporte hoje? Boa tarde, Leandro. Boa tarde, pessoal. Então, a Série B encerrou na tarde de ontem. E aí ficou a esperança do torcedor colorado de garantir o título na competição, né? Resultado da vitória do Inter foi de 2 a 0 diante do Guarani de São Paulo, jogando no Beira-Rio. Casa lotada, todos os ingressos vendidos. E o Internacional estava quase aí, soltou um grito de campeão. Mas, aos 33 minutos do segundo tempo, o América Mineiro marcou o gol. E vamos destacar, Leandro, uma situação que aconteceu no Beira-Rio, porque largaram a informação de um gol falso do CRB. E a torcida colorada vibrou bastante, achando que o título tivesse ficado como o clube gaúcho. Mas, depois, a informação foi corrigida, tanto que os narradores que estavam cumprindo o jogo do Internacional tiveram que ligar para o outro jogo para saber qual o motivo aí da vibração da torcida colorada. Bah, olha só, infelizmente, né? O Inter, então, fica com a segunda posição, mas está de volta à Série A. E também, depois do final do jogo, anunciou que vai ficar com o técnico aí para o campo e o chão? Isso mesmo. O Odair foi promovido aí a técnico oficial do time. E outra notícia também que foi publicada minutos após o fim do jogo foi a contratação do primeiro reforço do time, que é o Roger, destaque do Botafogo, desse ano. Muito bem. E agora vamos falar um pouquinho, então, de como é que foi o Grêmio nessa rodada aí, Caliano. O Grêmio que já entrou para cumprir tabela, na verdade, né? Para cumprir tabela, o time titular se prepara para enfrentar o Lanús, quarta-feira, lá na Argentina. E teve destaque do jogo do Grêmio, né? Independente de ser time reserva, time B e C, nós vimos a garotada do Grêmio aí em campo, vários jogadores, o Conrado, o Vico, o Jonathan, jogadores da base grêmista aí tendo a sua primeira oportunidade aí no time grêmista. Ótimo. Só voltando a falar um pouquinho do Inter, né? É lamentável que o time do Inter tem um time grande como tá, voltar em vice, né? Claro que o América também, mas isso com uma série de erros, né? Que agora o último técnico, agora que voltou esse, o Odair, né? Ele acabou corrigindo a equipe, mas aí o Internacional merecia voltar em primeiro, né? Ficou aí até essa última segunda, esses últimos minutos, por uma série de erros. E agora, tu acha que ano que vem o Internacional tá preparado pra voltar pra Série A? Eu acho, Leandro, que tanto o time quanto a própria direção do Internacional precisa aí de uma reformulação. Porque como a gente sabe, no futebol, os resultados de uma equipe vêm através das suas contratações. É a mesma coisa que a gente viu na seleção da Alemanha. A seleção da Alemanha se preparou durante anos para ser campeão de uma Copa do Mundo e garantiu a Copa em 2014. É a mesma coisa que acontece no time. A direção colorada precisa rever os jogadores que permanecem no elenco. Porque o rebaixamento do Inter no passado não foi só em relação aos jogadores. Não é uma coisa só de vestiário, é uma coisa dentro do clube. E a gente percebeu esse ano que o time trocou aí de técnico diversas vezes. E o resultado demorou pra chegar. Então o Inter precisa reformular, precisa repensar os jogadores que vão permanecer no clube. E aí fica a grande dúvida do D'Alessandro, né? Que nesse final de semana foi muito debatido nas redes sociais que o jogador ainda não teve o seu contrato renovado. E aí fica a esperança de um grande ídolo do Internacional que deve permanecer no clube. Pois é, ele falou que agora, depois da entrevista final, que tá entrando em férias, ele já falou a decisão pro clube dele, o que vai acontecer. Vamos aguardar aí os próximos capítulos, então, dessa novela aí colorada agora na série A. E eu acho que o D'Alessandro é um líder tanto dentro de campo quanto fora de campo. Porque a gente viu esses dias que aí foi muito discutido aí uma atitude do D'Alessandro que ele mandou a torcida ficar quieta porque a torcida tava vaiando o time. Então, a torcida respeita muito o D'Alessandro, a personalidade do D'Alessandro, como era com o Fernandão antes da tragédia que levou à morte dele, né? Duas personalidades que eram líderes dentro de campo e fora do campo. O D'Alessandro é um jogador ímpar. Pouco a se ver um jogador como ele que ele chega a tomar decisões lá dentro da direção, com a presidência do clube, ele leva pro vestiário, ele é um jogador completo em todo sentido. É ídolo da torcida e tudo isso. Vamos aguardar pra ver o que vai acontecer. Agora, falando da Série A, o Valmir Júnior vai botar na tela pra gente a tabela de classificação pro torcedor como encerrou esse Campeonato Brasileiro de 2017 com o Corinthians campeão, galera. O Corinthians ontem levantou a taça. Com 72 pontos, né? O Grêmio em segundo com 62 após o empate em 1x1. E o destaque da partida também foi o gol marcado pelo Lucas Poleto, né? Que é um jogador da base gremista que vem sendo destaque ao longo dessa competição. Tá aí, então, o Grêmio em segundo colocado. Lá depois tem o Santos, Palmeira, Cruzeiros, Flamengo, Vasco em sétimo aí. Por enquanto, fechando esse G7, né? Que vai depender muito da mudança da Sul-Americana e também da Copa Libertadores, que pode se transformar num G9. Tem o Vasco da Gama, o Botafogo, o Chapecoense, o Atlético Mineiro, o Bahia, o São Paulo. Lá na 12ª posição, mais um pouquinho pra cima. Vamos em Júnior pra nós ver aqui os rebaixados da tabela. Aqui em segundo nós temos aí, então, o Atlético Paranaense Fluminense. E aqui, então, fica o Vitória e os rebaixados. Curitiba, Esporte, Havaí, Ponte e Atlético. A Ponte que aconteceu aí, né? Uma briga séria lá no final do jogo, né, Cariandro? 4 minutos e 3 minutos pro Esporte. A Ponte estava vencendo o jogo, deixou virar. E a torcida aí... Acabou invadindo o campo. Acabou invadindo o campo. O jogo foi paralisado, depois obteve aí 16 minutos de acréscimo. Lamentava a atitude dos torcedores, né? É uma pena aí. Esperamos que esses fatos não se repitam sempre. Agora a gente mostra pra você os resultados da rodada, Valmir Júnior. O pessoal vai ver aqui quanto é que foi o placar dos jogos. Pra você que tá acompanhando, a Caliandra traz as informações agora de como é que foi os jogos aí, Caliandra. Aí teve uma surpresa aí na rodada, que foi a aberta, a 37ª rodada, que foi a vitória do Esporte diante do Fluminense. O Fluminense jogando em casa com o apoio da torcida no Maracanã. Acabou aí sofrendo a derrota. Um destaque desse brasileirão, com certeza, é o São Paulo, né? Que passou boa parte da competição aí na zona de rebaixamento. A torcida lotando, né? O Morumbi aí, apesar do momento que o clube tava enfrentando, conseguiu lotar o estádio, apoiar o time e ajudar aí o São Paulo a não cair pra Série B pela primeira vez em sua história. O Corinthians acabou empatando com o Atlético Mineiro, uma situação que não tira o título da equipe, título construído com uma reformulação da equipe. Porque no início do ano, a mídia de São Paulo falou que o Corinthians era a quarta potência, que o Corinthians, obviamente, não ia conseguir conquistar títulos. Muito se falava do próprio Palmeiras, né? Porque a Crefiz aí investiu milhões no elenco, um elenco que praticamente não disputou quase nada ao longo desse ano. E fica aí o título... E veio um elenco bem desconhecido do Corinthians. Veio com um elenco desconhecido aí de jogadores retornando, como o Jô, né? Que fazia, já tava aí... E o próprio técnico, né? Que era interino, acabou sendo promovido e conquistou o título do Brasileirão em seu primeiro ano de comando da equipe. O Grêmio que enfrentou em uma ONU com o Atlético Goianiense, que acabou sendo rebaixado, né? Apesar, se o time garantisse a vitória, não ia mudar nada na tabela. O Atlético subiu no ano passado, ficou esse ano, agora volta pra S&B, né? Volta pra S&B. Aí uma grande surpresa que foi Vasco da Gama, que venceu o Cruzeiro no Mineirão. Uma tarefa difícil, porque poucos times conseguem vencer aí o atual campeão da Copa do Brasil no seu estádio. Aqui o jogo que nós falamos do Vitória, que conseguiu a virada diante da Ponte Preta. Um jogo muito polêmico, com a torcida aí invadindo o campo, prejudicando o próprio clube, né? O que mais? Tem o Havaí que venceu o Atlético mesmo. O time do Valmir Júnior que acabou perdendo pro Santos, mas que nesse final de semana tem aí a Sul-Americana, né? Final Sul-Americana. O que mais que nós temos? A Chapecoense, que venceu o Bahia por 1x0. A Chape, que esse ano se livrou do rebaixamento, né? Mas olha que campanha memorável e vale a pena destacar que é esse trabalho da Chapecoense, né? Depois de ter aquela tragédia abatida, a Chapecó abatida toda a equipe, voltaram neste ano campeões estaduais em Santa Catarina. E, claro, não aí, não estão aí dentro da coisa, mas estão aí praticamente com uma vaga na Sul-Americana do ano que vem, de volta pra jogar, e vão se manter na elite do campeonato. Isso mostra aí a qualidade desse time, principalmente a diretiva, né, Caliandra? Afirmou? Principalmente o presidente do clube, né? Que assumiu o clube dias após a tragédia, que teve essa missão difícil de reformular toda a equipe com jogadores aí, que foi emprestado por alguns clubes, né, pra disputar aí o campeonato estadual, e que bem no fim conseguiu permanecer na Série A com um trabalho bastante difícil, porque a gente sabe que é difícil você montar um clube, principalmente mais difícil um clube do zero, né? Apesar da perda que teve com a tragédia do ano passado. Tragédia que esse ano completa o ano, né? Lamentavelmente, na quarta-feira. E, ah, fala lá, a última rodada do Campeonato Brasileiro encerra hoje, na verdade. Encerra hoje com o jogo do Palmeiras contra o Botafogo. Pra cumprir tabela. Beleza. O que mais temos aí são os destaques? A gente vai dar um destaque, agora que nós falamos da tragédia da Chape, que foi o título do América Mineiro, porque o Rafael, que fez o gol do título, ele vestia a camisa da Chapecoense no ano passado, ele foi cortado de última hora do jogo, e foi cortado aí por uma lesão, e ele fez o gol do título do América Mineiro, aí um título importante. E ele dedicou o gol e o título aí aos companheiros que ele esteve ao lado na Chapecoense. Ótimo, Cariana, a gente vai mostrar, então vai encerrar mostrando pra você as imagens deste gol aqui na TV Bom Dia. Muito obrigado, mais uma vez, pelas informações do esporte. Obrigada e até amanhã. Vamos acompanhar. O que mais tem é o Cruelho Rui, vai na bola, cruzamento feito no primeiro ponto, golpe de cabeça, sobrou de joelho, é gol! É gol! 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 Assobrexos! Assobrexos! Gol! Gol! É do América! Rafael Lima! O capitão do América de joelho! Do jeito que deu! Depois da cobrança, ele escanteio na direita, ninguém tirou, chegou o Rafael do jeito que dava, do jeito que tinha que ser, na raça, se jogou na bola, meteu o joelho, mandou a bola para o fundo do babante, Rafael Lima! Rafael Lima! Quem sabe o gol do título americano! Rafael Lima, aos 21 minutos do segundo tempo, para fazer a boa! arremessar a bola no momento, lançou, subiu, juninho de cabeça, briga, vai para fora, a bola do coelho de novo, arremesso manual para o América mais uma vez, pide uma bola, apitou, acabou, acabou! O coelho é a bi-campeão da Série B do Campeonato Brasileiro! Parabéns à nação americana! Parabéns a esse torcedor sofrido, esse torcedor que sofre chacota, que acompanha o coelho, sexta-feira à noite, sábado à noite, na Série B do Campeonato Nacional! Grita é campeão! Áreas de instabilidade que crescem sobre o Paraguai continuam chegando ao estado do Paraná nesta segunda-feira e vão manter o tempo instável. Além disso, uma nova frente fria chega à região. O centro sul gaúcho continua com sol e tempo firme, e o tempo vai abrir na região de Porto Alegre. O sol volta a predominar. O avanço da frente fria provoca pancadas de chuva a partir da tarde no norte do Rio Grande do Sul e também sobre o estado de Santa Catarina. O Paraná permanece com muita nebulosidade, pode chover várias vezes e há risco de chuva forte. Em Curitiba, mínima de 17 graus, mínima de 19 graus em Florianópolis. E em Porto Alegre, a temperatura alcança os 32 graus. Muito bem, obrigado a você que está ligado aqui no Minuto Bom Dia. Agora a gente vai falar de saúde. Vai mostrar para você uma reportagem muito legal que eu e o Valmir Júnior fomos gravar neste fim de semana lá em Herval Grande. É que o Centro Hospitalar de Santa Mônica, aqui de Erechim, através de uma parceria com a Prefeitura Municipal de Herval Grande, reuniu mais de 400 homens para se conscientizarem com o Novembro Azul. Uma matéria muito importante que você confere agora aqui no Minuto Bom Dia. Uma parceria entre o Centro Hospitalar Santa Mônica e a Prefeitura Municipal de Herval Grande mobilizou mais de 400 homens até a Unidade Básica de Saúde do município para participar de um dia D na prevenção do câncer de próstata, celebrado no mês de novembro com a campanha Novembro Azul. O diretor-presidente do Centro Hospitalar Santa Mônica, Dércio Nonnemacher, destacou a importância do momento no tratamento preventivo. Bom, nós achamos que isso é um momento ímpar, né? E a simbologia desse ato vem ao encontro do tratamento preventivo. Eu acho que a Prefeitura de Herval Grande está de parabéns, juntamente com o vice-prefeito Schneider e o secretário da Saúde, de Aiton, porque são essas campanhas que fazem com que se difunda o tratamento preventivo. Nós achamos que o câncer de próstata é um câncer que tem uma incidência alta nos homens a partir dos 50 anos e por isso que a melhor maneira de tratar é fazer o tratamento preventivo, descobrir precocemente quando o cara tem um câncer de próstata e fazer o tratamento corretivo. Então, são atos desse tipo que fazem com que a qualidade de vida dos seus munícipes melhore e melhore substancialmente. Então, essa parceria público-privada entre a Santa Mônica e a Prefeitura de Herval Grande vem ao encontro dos anseios da própria comunidade do município de Herval Grande. O especialista em urologia do Centro Hospitalar Santa Mônica e também diretor técnico da entidade Antônio Ernesto Todeschini lembrou que a partir dos 45 anos de idade os homens, principalmente aqueles que têm histórico de algum câncer na família precisam fazer o exame ou a partir dos 50 anos para todos e que se o diagnóstico de câncer for feito de forma precoce o paciente tem uma chance de cura total. Sabe hoje que o percentual de câncer a hiperplasia prostática em relação ao câncer nós temos 90% de hiperplasia prostática benigna e 10% de câncer. Agora, hoje a gente fazendo os diagnósticos através dos exames laboratoriais e através do toque exame digital da próstata do toque retal a gente consegue fazer o diagnóstico e um detalhe, Leandro o diagnóstico precoce do câncer de próstata e a gente propondo os tratamentos que nós temos hoje à disposição a gente praticamente tendo um diagnóstico precoce cura esses pacientes. O vice-prefeito do município Suzy Ney Schneider destacou a adesão da comunidade e agradeceu a parceria no evento do Centro Hospitalar Santa Mônica além também das equipes de saúde do município. E para nós, sem dúvida nenhuma o nosso município aderiu de forma ampla aqui no nosso município juntamente com a Secretaria da Saúde para divulgar a importância da prevenção do câncer de próstata e para nós aqui também hoje receber o Santa Mônica aqui em nosso município juntamente com toda a equipe médica e digamos assim é um conjunto isso não tem para nós tamanha importância de ver aqui conversamos há pouquinho com o doutor Décio Nonemacri que está aqui também presente e ver que o nosso povo aderiu junto a essa campanha e mais uma vez parabenizar o Santa Mônica que está aqui na nossa unidade básica de saúde juntamente com a nossa equipe de saúde aqui do nosso município e ver o resultado então parabenizar mais uma vez o Santa Mônica por estar aqui junto com nós somando força com a nossa equipe aqui da unidade básica de saúde o secretário de saúde Clayton Jenner Passa lembrou que o evento auxiliou os homens do município a deixarem o preconceito com os exames de lado e se preocuparem mais com sua saúde além de trazer mais profissionais da área médica e que fazem parte da equipe do Centro Hospitalar Santa Mônica para tirar dúvidas e atender a população Muito importante isso porque os homens têm uma certa resistência à prevenção então isso foi um trabalho de toda a equipe nós temos 50 funcionários envolvidos hoje aqui no atendimento desses pacientes que vêm aqui hoje Santa Mônica é uma parceira do município eu sou secretário há nove anos já aqui eles sempre foram parceiros nossos é uma equipe muito batalhadora vem aqui no município sem custo nenhum para nós e trabalha nessa parceria e isso se torna fundamental a Clínica Santa Mônica porque só hoje aqui da clínica tem seis profissionais médicos dispendendo ou tirando dúvidas dos pacientes no dia a dia de hoje No evento que ocorreu no sábado além dos exames de prevenção os homens também receberam outras orientações médicas que vão da medição de pressão terapias como o reiki além de atendimentos odontológicos Além deles irem fazer os exames para a prevenção do câncer a gente está oferecendo hoje o exame também para avaliação odontológica proporcionando maior conhecimento pois muitos ainda tem dificuldade ainda não sabem tudo que é oferecido aqui na unidade então a gente está fazendo mais uma orientação conversando agendando horários marcando horários diferenciados para conseguir atender toda a população O trabalho de prevenção a gente sabe que é muito importante é a porta de entrada do sistema de saúde que é o SUS aqui do Brasil então é um trabalho muito importante onde o nosso sistema de saúde pode economizar muito dinheiro com essas campanhas de prevenção e hoje aqui a gente está com a campanha de prevenção da saúde do homem além da próstata a gente também está vendo fazendo triagem da pressão arterial e da diabetes então é um trabalho muito importante aqui do município que a gente faz não é só o exame de próstata que é o novembro azul na verdade o novembro azul é só uma estratégia de prevenção mas homens precisam vir e se cuidar durante o ano todo a gente ofereceu além também dos exames de PSA que é o exame da próstata a gente ofereceu várias outras atividades de prevenção aqui no município nesse dia de hoje então os homens estão passando por uma triagem onde eles conseguem ver a diabetes eles conseguem ver a pressão arterial nós também estamos usando as práticas integrativas que tem no município como a auriculoterapia também tem o reiki e também então além do PSA eles recebem várias informações tiram várias dúvidas que eles contêm o novembro azul mas nós nos preocupamos com outras atividades para atingir todo o contexto da saúde do homem que geralmente é esquecido lembra-se muito da mulher e esquece-se do homem então nós destacamos nesse sentido nesse ponto com certeza é um evento muito importante para a saúde do homem porque nós acreditamos muito no trabalho preventivo que através de eventos assim a gente vai identificar possíveis doenças que essas pessoas têm e tratar elas ainda no começo o pessoal gosta acha uma coisa que é diferenciada que tem várias atividades eles acabam aproveitando apesar que alguns ainda estão no preconceito eles têm um pouco de receio fala do exame eles ficam ah realmente é de sangue não é né mas a gente viu que hoje foi um sucesso que eles aceitaram a ideia e estão aproveitando a enfermeira e gerente executiva do centro hospitalar Santa Mônica Márcia Mate ressaltou a parceria da entidade com os municípios da região do Alto Uruguai como por exemplo Herval Grande lembrando que o trabalho que é realizado de forma conjunta com as prefeituras já acontece há mais de 10 anos e como enfermeira e como gerente a gente tem uma parceria muito importante com todos os municípios a gente visita todos os anos os municípios as empresas e há mais de 10 anos a gente faz esse trabalho de prevenção ao câncer junto às diversas secretarias de saúde então é rotina todos os anos as secretarias nos convidarem para virem para os municípios para a gente fazer palestras fazer eventos fazer dia a dia como este que está acontecendo aqui realmente Herval Grande está de parabéns o secretário Clayton é um secretário muito proativo juntamente com toda a sua equipe aqui realizou esse belo evento a gente vê aqui tivemos um grande número de homens mais de 300 homens passaram por aqui hoje para completar seu exame para tirar dúvidas com os médicos então foi uma promoção muito interativa muito boa e a gente enquanto Santa Mônica enquanto Hospital Santa Mônica agora se coloca à disposição de toda a comunidade para justamente fazer também a promoção não só a cura mas também a promoção porque muito bem obrigado pela sua companhia a gente encerra o Minuto Bom Dia desta segunda-feira obrigado a você que nos acompanhou lembrando sempre que você pode rever este programa logo mais nos canais de interação do Grupo Bom Dia em nosso Facebook no nosso canal do Youtube e também você vê lá no site do Jornal Bom Dia www.jornalbondia.com.br a gente encerra o programa de hoje mostrando para você um pouquinho da família Lima que no próximo dia 2 de dezembro vai estar abrindo o Natal aqui o Natal especial aqui direitinho a programação de Natal um show incrível que acontece aqui na cidade a gente dá uma palinha para você de como vai ser a partir de agora ali ó te liga valeu galera até mais perdido em um mar de sonho e memória eu vejo no espelho um rosto a me encarar enquanto o teu reflexo espera alheio a minha derrota eu me pergunto até onde esse espelho vai me levar e faz frio demais sem você não dá pra despertar sem você o inferno é frio demais me leva além do que eu achei que era o caminho onde o fogo me leva além do que eu achei